Viajar por todo o Brasil em trailers e motorhomes é o caravanismo que tem ganhado força aqui no país. E a prática conta com o apoio do Ministério do Turismo. Viajar sem rumo e sem pressa na própria casa é mais ou menos assim a vida dos praticantes do caravanismo, que é o turismo feito com veículos de recreação, como trailers e motorhomes. Esse casal está na estrada, ou melhor, com a casa na estrada há 10 anos e a próxima viagem já está marcada. No final do ano a gente já pega a estrada sem pressa e você tem casa, né? Se tem alguém ali doido para passar, você deixa embora, você está na sua casa. Com uma malha rodoviária de mais de 120 mil quilômetros de extensão e incentivos do governo, o caravanismo tem ganhado força no Brasil. No Ministério do Turismo estamos atentos a esta tendência e a necessidade de desenvolver e proporcionar mais infraestrutura para os viajantes que apreciam esta modalidade. Segundo o Ministério do Turismo, o número de acampamentos de brasileiros que buscam trazer o conforto de suas casas sobre quatro rodas cresceu 36% nos últimos seis meses, passando de 465 para 632 acampamentos até o final de junho deste ano. O Ministério do Turismo identificou a necessidade de diferenciar os espaços ao longo de rodovias voltadas para os turistas, daquelas construídas para os caminhoneiros. Além disso, foram selecionadas 30 rotas turísticas para receber recursos do programa Investe Turismo. Esse empresário de São Paulo conta que a demanda por motorhomes aumentou muito nos últimos dois anos. As profissões estão mudando, estão evoluindo bastante. Então, eu já montei carros aqui para várias pessoas que estão morando e trabalhando. Então, hoje em dia, as pessoas conseguem trabalhar remotamente. Obrigado.